Olá, aqui no Gear Tips eu já falei para você sobre as minhas recomendações de isolante autoinflável, de isolante inflável e de um isolante inflável para quem dorme de lado, isso pensando no clima brasileiro. Por quê? Porque a gente está falando da resistência térmica desses isolantes. Resistência térmica é o que vai de fato te isolar do chão. E quando a gente fala de uma faixa de temperatura próxima de 5 graus, 0 grau ou atendo um pouquinho negativo também, a gente precisa de um valor R de pelo menos 3. E aí todos esses aqui têm esse valor R de 3. Mas a grande diferença e a grande dúvida das pessoas é principalmente em relação ao tamanho que ele ocupa na sua mochila. E é o que eu quero mostrar hoje para você. Eu estou aqui com três isolantes infláveis. Hoje eu estou focando nos isolantes infláveis. Esse aqui é o Ultralight Insulated, esse aqui é o Etherlight XT Insulated e esse aqui é o Comfort Plus Insulated, os três da Cito Summit. Bom, o que a gente tem de diferença aqui entre eles? Esse aqui ele tem um valor R de 3.1 e pesa 480 gramas. Bom, ele é bem leve e bem compacto e, como eu disse, para um valor R muito satisfatório, na verdade eu diria esse aqui excelente para o clima brasileiro. E ele tem 5 cm de espessura. Esse aqui é o Comfort Plus Insulated. Ele é um isolante mais parrudo, vamos dizer assim, ele tem 6,3 cm de espessura, pesa 845 gramas e tem um valor R de 4. Eu vou fazer depois um review mais completo sobre ele porque ele tem uma característica muito interessante. Na prática ele tem dois lados, a gente tem duas válvulas. Então é muito importante para que em situações em que você, claro, não pode ter furo de jeito nenhum, se um dos lados, se o lado de baixo dele fura, o outro continua intacto. Isso é muito importante, existe uma separação. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Bom, então recapitulando, esse aqui tem 845 gramas e tem esse volume aqui. E para terminar, a gente tem o Etherlight XT Insulated, todos eles no tamanho regular. Ele pesa 490 gramas, ou seja, 10 gramas além do Ultralight Insulated e ele tem um valor R de 3,2. E o que eu queria mostrar para vocês é exatamente esse. O tamanho deles, ou o comprimento deles, é exatamente o mesmo. Agora, quando a gente fala do volume que ele ocupa, ou seja, do diâmetro do nosso isolante, ou de cada um desses isolantes, olha só, a diferença nem é tão grande. O que a gente vai ter de diferente mesmo é que esse aqui, o Ultralight, tem 5 centímetros, esse tem 6,3 centímetros de espessura e esse aqui tem 10 centímetros de espessura. Ou seja, é muito importante, obviamente, na escolha do nosso equipamento, a gente levar em consideração, número 1, o valor R, número 2, o volume que ele vai ocupar, obviamente, dentro da nossa mochila, para ver se cabe realmente, para que a gente não tenha nada do lado de fora da mochila. E terceiro, a espessura dele. Obviamente, quanto mais grosso, mais confortável, mais longe do chão você fica e não vai sentir nenhuma irregularidade do chão, nenhuma pedrinha, nem nada disso. Ok? Bom, então a ideia era essa, mostrar esses três equipamentos. E se você tem curiosidade de comparação de volume que ocupa de outros equipamentos, como sacos de dormir, como outros isolantes infláveis e autos infláveis de outras marcas, é só deixar aqui no comentário pedindo que a gente vai organizar esses vídeos. Agora, obviamente, eu preciso saber o que você quer, por isso que eu peço para deixar nos comentários. Ok? Aliás, aproveita, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição agora e, se esse vídeo foi útil para você, compartilha com seus amigos. Um abraço e até amanhã! Música 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 Música